Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar vendo o Shinoku, o anime saiu ontem, né? A gente vai estar vendo esse episódio 1. Se você gostar já deixa o like aí, se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito, tá bom? E agora bora lá ver esse episódio aí. Tá assistindo na televisão. Nossa, para o hospital, né? Super fã, velho. Tá assistindo na televisão. Tá assistindo na televisão. Não. 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 Eiffel. They were like. Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai 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 Eu acho que não é igual que você gosta de um idol, mas você gosta de um homem e um homem. Você gosta de um homem que gosta de um homem que gosta de um homem que gosta de um homem, eu continuo a te ajudar. Mas se você é uma criança, você não pode ver o cara mais alto. Tchau, tchau. Mano, a voz dela é demais fofa, velho Você tem a chance de ser tão bonita Você pode me descer a um idolo? Por que? Não se descer a um idolo Mas, não é isso Eu não tenho um filho, então eu tenho um filho Eu lembro de ter um filho Você tem um filho de sua mãe 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 Você está? Não é? Não... Não não... A idol é uma coisa que não se ganha O que é um ser o personagem? O que é um ser o artista O que é um ser o amor A criança e uma pessoa que não se esconde É uma primeira vida O que é um dos anos O que é um ser de ti, O que é um sonho que acontece O que é um personagem que se mais feliz Tem um trabalho Mas eu acho que é um ponto de ser feliz, né? Todos não estão percebendo, mas nós também temos a nossa vida e a nossa vida. A minha mãe e a minha idola, não é uma forma de ser feliz, mas eu não quero queira. Eu quero queira! A minha amor é a vontade de ser feliz, né? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o cara só está preocupado com o que os outros iam pensar dela, por ela ser famosa. O que é isso? 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 Esse cara já? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? filhos dela? Nossa, mano. Meu Deus. E agora? Ele morreu? Ele não morreu, né? Ele tá falando. Achei que ele tivesse morrido. Ele morreu, né? Eu não pensei que não era um bebê de um filho que se tornou. Eu não pensava que se tornou um filho que se tornou. Quando você morre, eu morro. Você vai virar uma vida como idol, então. Se tornou se tornou... Mas acho que é uma coisa estranha. Será que ele vai renascer como filho dela? A ver... Eu já me soube!!! Eu já me soube!!! O que é isso? Por que você está aqui, Ruby? O que você está aqui, Ruby? É uma criança que eu sou a mãe do meu filho. Eu tenho um nome que eu tenho um pouco de mal. Eu gostaria que eu gostaria de mudar agora. Como você está no arco? Você está Ruby, né? Mas é o meu pai. Eu não sei se lembrar de um homem que eu conheço. Não é um problema, né? Não é isso, né? O que é isso? Se você conhece o seu filho de 16 anos, o seu pai de 16 anos é o filho de vida, o seu filho de idol é terminada. O meu trabalho é o meu trabalho. Todos os filhos se reuniram. O seu filho de morte, o seu filho de vida. O seu filho de compra, o seu filho é tudo em NG. Se você não tem que pagar o seu filho de vida, eu tenho que ter um filho de vida para os seus filhos. É... Ai ai Meu Deus Quero só ver onde isso vai acabar Eles se lembram do passado dele Eu adoro tändes de música Então aqui eu vou ler na minha chocolate Então olha só Eu vou ler minha chocolate Então eu vou ler a minha chocolate Eu vou ler a minha fã Eu vou ler a minha fã Eu vou ler a minha fã Tchau Seu cara, o homem é o centro, o cara é que eu quero mais. Eu não sei saber mais, mas eu não tenho um prazer em quebra, não sei. Quero que é, o professor? Não é que eu fornei. Eu não sou um pro, se você não se quer. Eu sou um cara que eu quero. Se você quer ver se eu não se quer. Ele não se quer. Eu sou um cara que eu quero. Este mundo tem uma olhada de mentir no fundo. Não tem uma olhada de uma olhada. Assim, ele não tem uma olhada de mindset. Ele tem uma olhada de mentira. Eu sou eu, porque é tão bom, eu acho que tem uma coisa que me desculpa, eu acho que é só um pouco de vergonha. Eu acho que o meu amor é o que tem um louco... Você é meu amor, o último é o meu amor. A CIDADE NO BRASIL 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 EUGENT cosmic Ai, ai, meu Deus. Por favor, por favor, por favor. Né, tá? E aí, tá, tá agora? E aí Eita e agora Os garotinho manjar entrar em ação Não brinca véi Ele falou com ela Tô falando que eu essa gera indivíduo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que é isso, cara! Ai-não, tem que sair do meu programa. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tem que ter uma câmera, né? Que... Parece que não há nada. Olha, olha, Ubi-chan, é um problema sobre a mesa. Vem. Eu sou Amateras. Vem. 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 Jaieira e fica na Pascal, mano. Eu sou Amateras. Eu sou Amatera. Vem. Vocêsksam? Ok. Parece que deu certo O que é isso? Filha de uma celebridade Mano, ela é ela aí, né? E a gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe Cara, só vai Quanto eles descobrirem A gente não sabe 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 Que bom filho, velho Ela sempre queria dar um valeu Para os filhinhos dela A gente não sabe 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 A gente não tem que fazer um trabalho para quem é o bico macho, mas não tem que fazer um trabalho para a amor. Não é uma coisa que seja um idol. Ai, você está bem? Eu não estou comendo, então não é difícil. Não é isso! Eu estou com medo de comer o dia do dia e o meu corpo muito frio. O que é isso? Você é um cara de comida? Ahahahah... Eu não tenho medo de fazer isso. Ok? Não tem medo de fazer isso. Vamos lá. E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem nada de se sentir com a arraça. Não tem nada de se sentir. Você viu, viu? Então eu estou na casa do vídeo. Eu estou preocupada com a mamãe. Estou aqui para a jogar. Hoje vamos ao fim da minha igreja! A CIDADE NO BRASIL 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 Ok? O trânsito tem três dois. Vocês, vejam. Um. O que é o trânsito. O que é o que você leva para o seu nome? O que é o que tem? Os exemplos têm um papel. O que é o que você tem? O que é o que você tem um papel? Como um produto de marca e um negócio. E o que é o nosso trânsito? O que é o que você vê aqui? Você tem uma grande grandeza. Você tem uma grande grandeza. Que estarei com outros caros em que possam ter uma seta do nosso mundo. Bem, o investimento em todo o mundo todo. Quer dizer, os nossos новых que estão fazendo o tempo todo está sendo investido. A pessoa que está ligada ou a pessoa que está ligada, ou a pessoa que está ligada para o outro mundo. Os nossos que estão novos que estão no lugar. Todos os nossos que estão se tornando um mundo, assim que está um mundo. E o que está que se tornando é um estilo. Tchau, tchau. Deixo? Você disse que estava no lugar. Em cima do stage, você precisa de qualquer角度. Mas... Aqui, só um... Se você quiser se você quiser. Se você quiser se você quiser. 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 Eu... Se você quiser. Se você quiser. Você é muito bom. Você é muito bom. Você é muito bom. Mãe 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 Mãe